Olá, galera! Hoje vamos fazer um jantar aqui em casa, na minha sala, aqui nessa mesa que eu tenho. A prima da minha mãe vai vir aqui hoje, tá? Então vai ter arroz, estrogonofe de frango, torta, né? Simpadão de frango, e batata palha pra colocar em cima do estrogonofe. Aí coloquei aqui um vinho, também vai ter refrigerante, só que eu vou colocar ainda na mesa. Eu coloquei os pratos, ó, minha mãe tá colocando os copos. Eu coloquei o gafo, a faga em cima do prato mesmo, tá? Eu sei que tem que colocá-lo do lado, só que hoje eu quis colocar assim, mesmo não sendo o jeito certo, mas eu coloquei assim mesmo. E aí 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 Gostou Gostou? Ih, tá querendo pegar o copo com a mão, ó Copo verde, polícia de julho verde Então foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clica e se inscreve no canal, um beijão Tchau, tchau E aí